Olá, você que é seguidor do atual 5 anos compartilhando a verdade, a nossa equipe agora está aqui na sede da Delegacia de Homicídios, zona leste da capital. Dentro de alguns instantes, a polícia vai apresentar dois homens suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio. Esse crime aconteceu no fim do ano passado em um condomínio no bairro Lago Azul. Esse caso aí foi bastante divulgado pela mídia, porque se tratou de um crime dentro de um condomínio fechado, a gente vê a ousadia desses criminosos que não tiveram o mínimo pudor de entrar num condomínio e executar duas pessoas. Então, baseado nisso, nós começamos as investigações e dois deles já estão presos aqui na Delegacia. Ainda tem mais três envolvidos e posteriormente serão presos pela nossa equipe. Eu, juntamente, com o doutor Walter, que estamos presos no caso. E, assim que chegarmos todos os presos, iremos apresentar para vocês. Vamos ouvir o delegado. Paulo Martins. Houve um duplo homicídio, como vocês sabem, no condomínio Verona. A Delegacia de Homicídios foi acionada. Esse crime repercutiu bastante em função do local. Eles tiveram a ousadia de ir até o condomínio. Um deles se identificou na portaria, esse que já está preso, o Richard Wilson, conhecido como Guigui. Ele foi até o condomínio e se passou interessado em alugar o imóvel, um dos imóveis dentro do condomínio. Mas, na verdade, era um pretexto para chegar ao apartamento onde as duas vítimas estavam, para fazer a execução. Qual a motivação, doutor? A motivação, como sempre, a grande maioria é tráfico de droga. Nós, nessa investigação, percebemos que eles são membros de uma grande quadrilha de tráfico de droga. Eles comandam aqui a invasão do raio do sol. Além desses dois que vocês vão ver agora, que estão sendo apresentados, outros três indivíduos estão envolvidos. Nós não podemos divulgar os nomes agora, até porque, para não atrapalhar nossas investigações. Mas, posteriormente, os três vão ser presos também e serão apresentados à imprensa, à sociedade, como resposta aos crimes que eles estão cometendo na sociedade. As duas vítimas tinham passagem da polícia? Sim, as duas vítimas, inclusive, estavam com tornozeleira. Como eu anteriormente falei, isso geralmente é guerra, o tráfico de droga. E, em função disso, está havendo inúmeros homicídios na cidade. Está aí o delegado falando sobre essa situação. Agora, a expectativa é para a apresentação dos presos, que vão ser trazidos para dentro de alguns minutos. Os presos são Rulisson Arouxa da Silva, 21 anos, e Richarlison Barbosa Ribeiro, de 35 anos. As vítimas são o Alessandro Praia, da Silva Filho, e o Ricardo Almeida, da Cruz Filho. O Alessandro, 40 anos, e o Ricardo, tinha 32 anos. Essas vítimas, eles haviam sido presos juntos, cumpriam a pena juntos, e acabaram, de forma até interessante, mortos juntos também. Vamos acompanhar a chegada dos dois presos. A polícia afirma que eles fazem parte de uma perigosa quadrilha, com envolvimentos, inclusive, com tráfico de drogas. Os policiais da Homicídios e Sequestros prenderam essa dupla na comunidade Raio de Sol, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Richarlison foi preso por volta de 9 da manhã. O Ulisson foi encontrado à tarde, no mesmo dia. Aí vem os suspeitos. Obrigado. 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 Agora já estão chegando os dois presos juntos com os policiais. Obrigado. 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 O Richard Lisson, é o de camisa vermelha, não é? Isso aí, não é a esquerda. O Richard Lisson Barbosa Ribeiro tem 35 anos e o outro ao lado dele é o Hulisson, a Arocha da Silva, de 21 anos. O nome dele é Richard Lisson. Richard Lisson Barbosa Ribeiro, 35 anos. Richard Lisson, acabaram de dizer. O Magrão e o Guigui. O Guigui é o Moreno. O Guigui é o de vermelho, não é? E o Magrão é o outro. O professor, além disso, o crime, o Richard Lisson foi preso em um carro roubado. Ele está em paz, em celta. A vítima da cidade de delegacia está fazendo um desigualdade. O Guigui. O Guigui. O Guigui. O Guigui. E aí, Richard Lisson, tem algo a falar sobre essa situação aí, que a polícia te acusa? Prefere não falar nada, é isso? Tem alguma ocupação? O Guigui, o senhor, você quer falar alguma coisa sobre essa acusação da polícia? Ou não? Prefere manter o silêncio? Os dois são direitos que eles têm de preferirem manter o silêncio. O Guigui, o senhor Arocha da Silva e o Richard Lisson Barbosa Ribeiro. A polícia os acusa de terem entrado num condomínio e assassinado o Alessandro Praia da Silva Filho e o Ricardo Almeida da Cruz Filho. As vítimas tinham entre 40 e 32 anos. Segundo o delegado Paulo Martins, que conversou há pouco com jornalistas, esses dois que você vê estavam sendo investigados pela equipe de policiais por envolvimento nos homicílios do Alessandro e do Ricardo. O crime aconteceu no dia 1º de outubro do ano passado no apartamento onde as vítimas moravam, em um condomínio no Lago Azul, bairro da zona norte da capital. As duas vítimas estavam em liberdade provisória há cerca de um mês e estavam utilizando tornezeleira eletrônica, por sinal, quando foram mortas, segundo informações passadas pela polícia. O Hudson e o Richard Lisson foram indiciados por homicídio qualificado. Eles devem ser levados ao centro de detenção provisória masculino. Os dois preferiram manter o silêncio e não comentar a acusação por parte da polícia. É um direito que eles têm. Em qualquer momento, a gente vai voltar com outras informações aqui no atual. Cinco anos compartilhando a verdade. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.